E vamos ver o comp do meu brother aqui, o Arley. Vamos transmitir aqui o comp do brotherzinho. Esse aqui vai, vai ou não vai. Cadê o Arley, meu brother de escola, a gente estudou juntos, uma parte do ensino fundamental e médio né, um pouquinho de tempo. Cadê o nosso brother, aqui tá de CT, game assim pesado. Chegou, tomou, tomou o burrito, tomou o burrito, tomou o burrito. É isso aí, cadê o Mano Arley? O time forçou parcialmente. Vou com o Expectate né, vou com o Expectate aí pra ficar melhor. Travou, travou o Arley pô, deu ruim. Com o Lag. Com o Balita né. É isso aí mano, Arley. Vou botar um placarzinho aqui. Arley já deitou sete. Caiu 9x. É, rush de fundo. Já segurou um. Tem outro, tem outro. Segurou também. Double kill aí pro Mano Arley. Tá afiada a mirinha de... B4S é o mais um. Será que ele vai perceber? Vai antecipar? Eita, 3K pro Mano Arley. Toma. Sucesso mano, isso que é... Ava de... Gila pelo Fundo. bora uma força no fundo, multi flash, eita poxa tomou-lhe uma pedrada, bichão tentou pra dormir jr recuperou os negócios bambou, liga devendo passar a varanda e vamo lá a briga acontecendo pelo meio eles estão tentando entrar a varanda ainda olha a raiva pegada tem outro marcando o meio bichão achou um e lá os cara correu pra B e tem que já tá vindo e tem que tá chegando ali no meio um já tá miado hein agora é só que tá miado pia deu-lhe uma pedrada e foi retape com sucesso vou até pegar uma coquinha aí pra se o game aprendizado os cara o nível dos cara pra ter ideia né sei lá qual que é o perfil disso aqui vamo ver mestre suplemo de primeira classe sei nem falar isso aí tipo ae 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 simbora deu uma no ar pegando o fundo ainda eita não é pra nab não não é pra nab não que gamer agora TR ele desce meio como sempre, eu não gosto de jogada vale, não dominou cobraram agora se sentia deitado ai bonito e ta solto 2 balita quase foi tudo na mão do reg foi direto? foi nada eita que balita que balita vamos de arde de novo eita que armadilha pra você plantar 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 agora como fazer um problema e o escudo ta subindo vamos lá como o... o... todo um blanco tem que marcar essa aida marco nada E não me escandora. pegou por cima pezinho, tirou 72 que senhora, que banheta, maneiro vai apertar a salha, a água viva é, confundo, está contribuindo aqui, no meão bravo no meão bravo lá, vamos de carona com o Mono Arney eita é isso que ela brinda pelo fundo, os caras até recuperam para o Mono o Mono já tomou do meão foi escaldado escaldado os caras não usam isso, tipo abrigo no meio olha, os caras rodaram rápido todo mundo ia até pego com a granada na mão os caras ficam irritados eu tenho certeza que é irritado não 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 o eu tenho que buscar as pequenas, a escolinha, cinco horas e lá foi bombita, 12 atribuída briga interna, oh time terrorista, os caras tem choque de entrar foda aborriu, tubangô foda, ele já dominou o escuro baixo, tem que pegar vans do varanda de novo eita nossa senhora, que balita mano e o burrito vem completar, você é louco tio é isso aí mano, mano o ar ele tá, não é pro cachorro ali bravo, ele é um setenta, você é louco tio, cego HS desce poxa, os caras do vira lá pela meia tava bravo hein o Mena segurou lá os caras que chegaram no meio, pegaram porta agora o que deu a contenção é pegar a varanda de espostas lá foi agora só o guerreiro da A e é pra A mesmo que eles vão, enquanto isso o cara da A vai girando fundo será que ele vai se ligar? vai tentar descer olha o timing enquanto isso, bombear dominado, boa plantada tenta aguardar, vai nada, foi pra briga ele tá marcando a varanda, agora a gente tá olhando o fundo, vai ser bem radial, hein e agora tomou é, pelo jeito ele vai segurar já era, só tá aguardando aí pra ninguém recuperar ó, pro domadinho que ouve é o problema é né E a tia, na verdade, vou tentar o carro e chamar por pegar as minhas meninas ao lançar as minhas atrasas E a menina vai avançar mesmo, ela precisa ter um rapidez para deixar o tempo de passar lá, senão a gente quer passar por um motor né Opa, ai sim, ai Eu sou verrigo, tio Calma, filho doido Tô calmando, né, mas você é louco, que ideia é eu estar jogando duro assim, pô, você é louco, maior game pegado, tio Da hora, mano, vou ter que buscar as pequenas ali na escolinha, 5 horas agora Não teve trampo, tamo ai, fazendo live aí, assistindo aqui, aprendendo Você é louco, tio, joga muito Porra, de fato, mano, o meu ainda tá transmitindo ai, vamos ver o ultimo ponto agora Já deu spoiler ai que ganharam, né, mano Ontem ganharam também, né Um monte de targa assistiu um também, só que eu não tava em live não O CTs bravo ainda Só a movimentação do burrito, ó Vamos ver aqui o ultimo game E o Arlen caiu pro meio Sobrou um guerreiro, tomou GG Só da rampa Tchau Blau Foi isso ai, tio Olha o nivel Dos caras, eu uso Suf pra se manter no Ouro 4, mano Olha o nível Desde 2016 Dois anos e meio que eu jogo Uma ou duas partidas por noite Três vezes por semana Eita Só de ver isso ai Já ficava negativo, pô Sucesso Essa ai foi a live da tarde Vou buscar as pique-rush agora Valeu galera que tá seguindo ai É nóis Tchau 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 Tchau